Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a amiga do canal ali. Olha a gente aqui, a bicharada subindo aqui ó, as galinhas e os pincinhos, olha isso. Sobe aqui nesse pé de xerigoela, aí eles dormem aí em cima, os que podem subir, sobe, e os que não podem, aí ficam querendo subir, gente, olha, isso. Olha, já tem uns capotos aqui, olha, tá vendo? Tem galinha, o galo, aí o restante, olha, uns dois aqui embaixo, e os outros para dar para cima, tem os seguintes. E uma segura, abrir o charalho gostosinho.